E aí pessoal, para tudo, pra assistir um vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos dar continuidade a nossa série de gameplay, A Grande Família. Estamos aqui com Dona Maria, assistindo uma televisão... Vai o quê? Hã? Falecimento por idade! Oi? Amada? Calma. Calma, calma, calma. Calma, calma que ela tá com o negócio aqui. Ela tem a flor da morte aqui no inventário. A gente consegue viver ela. Calma. Gente, meu Deus, tô besta porque eu não esperava mesmo. Eu não esperava mesmo. Deixa eu colocar os filhos que estão mais próximos aqui, porque eu não sei como que vai funcionar isso aqui. Nunca sobrevivi... Nunca pedi uma segunda chance pra Dona Morte com a flor da morte no inventário. Então eu não sei muito bem como funciona. Mas todo mundo tem... E... Calma, vamos ver. Coloquei pro pessoal correr pra cá. Meu Deus, ela já tá aqui! Ela já tá aqui! Meu Deus, ela veio muito rápido! Calma, calma. O que que eu faço? Selecionar a Maria aqui, pera. Uh, meu pai! Calma, eu tô conseguindo clicar. Não dá pra clicar. Não dá pra clicar. A gente tem a flor da morte aqui. Como que eu... Jogo do céu! A criança tá aqui, ela pode implorar. Mas eu queria implorar alguém que tenha a flor da morte, meu pai. Quem que tá... Você tá mais perto. Marcelo é o que tá mais próximo. Dar flor da morte! Ah, não necessariamente precisa estar com o sim. Vou dar a flor da morte. Calma, calma, calma. Já começou com emoção. Vai, homem, vai, homem, vai, homem. Rápido, rápido, rápido. Antes que ela passe a foice. Acho que... Ó, já conseguimos distrair! Já conseguimos distrair. Beleza. Ai, homem, você sumiu! Gente, ele sumiu! Ai, apareceu, apareceu. Deu a flor da morte. Vazou? Vazou. Vazou. Minha nossa! Você literalmente acabou de salvar a minha vida. Nem tenho palavras para expressar minha gratidão. Jamais me esquecerei disto. Maria foi trazida de volta à vida. As súplicas de Marcelo para a dona morte devem ter funcionado. Amei! Gente, eu não esperava essa morte dele. Eu falei para vocês que seria um ciclo natural, começo, meio e fim. Mas, obviamente, que eu estava contando com a flor da morte de cada um. Eu achava que só pela pessoa ter a flor da morte, ela seria poupada. Mas, pelo visto, não. Mas aí é aquele negócio. Já gastamos a vida da dona Maria, tá? Se ela morrer da próxima vez, morreu. Tá, dona morte. Tem como você trazer ela de volta mesmo? Porque está todo mundo chorando aqui. E aí? Talvez seja dado um pouco de bug. Talvez seja dado um pouco de bug. Será que o bug não vai deixar a gente trazer de volta a dona Maria? Ah, meu pai amado. Gente, gente, gente. Calma. Vai trazer ela de volta, né? Vai trazer. Isso, Maria. Levanta! Moleque! Tá de volta. Muito obrigado, viu, dona morte. Ela quis fazer um suspense, né? Deu tudo certo. Deu tudo certo. Dona Maria tá mal aqui. Ai, mas, nossa. Foi. Ô, tá até cantando aqui. Tá até cantando. Meu Deus do céu. Olha, Marcelo, muito obrigado, viu? Você e seu chapéuzinho aqui salvaram a matriarca dessa fa... A matriarca? A matriar... Ih, como se fala? Enfim, a chefe da família aqui. Eu acho que é a matriarca que fala, viu? Ah, agora eu já não me lembro. Magali e Maria estão bem conversando aqui. Fala então, né? Você sabe, né? Que eu já passei por isso e tal. E assim, vamos conversar sobre essa situação. Agora tem alguém pra conversar que teve esse sentimento, né? Erro ao reblogar. Mario encontrou um vídeo de alguém caindo em uma piscina e clicou no botão reblogar. Porque era engraçado demais para não compartilhar. Levou apenas 5 segundos para Mario perceber que havia postado o blog com a conta da companhia em vez da sua própria conta. Apagar? Ficar de boa. Ah, fica de boa. Fica de boa. Ganho de desempenho grande. Um dos usuários percebeu a falha de Mario rapidamente e ele decidiu agir como se não tivesse importância. A tática faz um tremendo sucesso e as pessoas ficam felizes em saber que a empresa de Mario tem senso de humor. Ganho de desempenho grande. Perfeito a promoção vindo aí. Ô meu querido, vamos pra escola? Ninguém morreu não, não se preocupa. Tá, não se preocupa que ninguém morreu. Narciso e Kevin estão bem aqui conversando, meu pai. É estranho eu gostar do som de peitos? Dizem sem dizer não. Olha, cada um que tem o fetiço, então... Normal não é, mas se você gosta não tem problema, então eu vou dizer que sim. Enfim. Ah, que o homem ficou até com náuseas agora. Jesus Cristo. Olha, dona Magali, esses computadores aqui... Tá me irritando esse fiado. Eu vou pedir pra você por obsequio que invoque dona Ocilda. Mas pra ela aparecer desde cedo, porque, gente, ela é cedo aqui e ela arruma tudo. Ela é perfeita, essa mulher. Oi, princesa. Quer ir ao encontro hoje? Estou ansioso pra te ver. Não, obrigado, estou ocupada. Vamos ao cinema. Uma massagem cairia bem. Vamos ao boliche, que tal? Irmos comer algo. Ah, vamos no cinema. Cineminha. Uma massagem. Vamos dar uma massagem e relaxar. Né, inclusive ela já tá meio que relaxando aqui. Tá o quê? Tá cochilando, tomando um sol, não. Vai, 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 vai fazer uma massagem, mulher. Olha quem tá conversando com a... Ai, meu Deus do céu. Você vai dar uma botada na cabeça. Jesus Cristo. Menino, peraí, ó. Eita. Olha isso aqui. Meu Deus. Calma, vamos ver de frente. Ah, tá. Passa muito perto. Passa muito perto. Olha, muito perto. Muito perto mesmo. Que susto. Eu sei que você ia dar caçola da bota na cara da menina. Ela tá com fome. Ela precisa de diversão. Brinca com essa menina. Dá uma escorregadinha aqui. Depois disso, você vem papar. Tem um monte de comida aqui. Olha, o que eu quero fazer? O que eu quero fazer? Fazer uma viagem em família. Lembra que a gente já falado na live? Pra gente ir pro Monte Comorebe? Já que a gente já tinha ido pra praia, né? Um lugar quente. Nada melhor do que a gente ir agora pra um lugar frio, né? Então, eu quero ir pra Monte Comorebe. Vou planejar agora, tá? Pra gente ir amanhã já. Tá? Porque vai saber lá quanto tempo de vida mais essa mulher tem. A gente já gastou a flor da morte dela, vamos dizer assim. Então, meio que a gente não tem mais chances. Magali, invocou? Não invocou, né? Ai, que ódio que a gente tem que ficar olhando esse sim, gente. Eu não aguento mais. Mas custa me obedecer, sabe? Tô sentindo que por ela ter conhecido o rapazinho lá, ela tá meio assim com o mundo espiritual, né? Acho que ela tá meio assim. Ah, não. Se eu invocar o Cilda, vai que o Guinho aparece. Eu quero ficar com o humano mesmo. Será? Talvez. Talvez Guinho seja de muito rolê pra ela. Apesar que eu ia achar o máximo. Aí, ó. Ela não vem por nada. Eu ia achar o máximo. Ela... Namorar o cara e o Guinho. Nossa Senhora! Transmissão de pensamento! Oi, princesa! Aqui é o encontro hoje. Estou ansioso pra te ver. Bora de massagem. Vamos de massagem? Aí, ó. Tá vendo? A gente falou no cara. Ele mandou mensagem. Então, vamos ver se seja um sinal. Já invoca. Aula hoje? Tem aula hoje? Não. Amanhã. Mas a lição de casa já fez. Então, você vai por um encontro. Atingir o nível 4 na habilidade de medianidade. Aí, de médium. Ótimo. Porque no 5 a gente já consegue invocar o Guinho, né? Não é? É, ó. Ótimo. Então, eu vou deixar ela sair, o rolezinho, massaginha. E quando ela voltar, ela vai estudar. Narciso. Narciso. Meu Deus do céu. Jesus Cristo. Pega uma porção. Cadê a mãe dessa criança? Vem pra cá agora, mulher. Vem pra cá. Só vem. Eu vou fazer essa criança pegar comida. Aí, quando ela pegar comida, você conversa com ela. Né? Pra ela se sentir... A presença de alguém. Pelo amor de Deus. Conversa só. Sei lá. Depois a gente tem que dar banho. Mas também não adianta eu fazer as ações tudo uma seguida da outra. Porque a gente sabe que, né? Não vai fazer. Não é mais isso. Ó. Vai conversando com ele enquanto ele come. Vai, menino. Come. Pelo menos, ó. A tensão já tá subindo. Foi pro amarelo. Perfeita. Tá, vamos lá. Pelo amor de Deus. A outra criança. Tá com fome. Vai comer. Vem comer. Vem comer. Já vem e pega uma porção. Mas ela não tá tão ruim quanto ele, né, gente? E ele tá péssimo. Mas, ó. A tensão subindo. E diversão subindo. Isso. Continua aqui, viu? Conversa sobre o dia. O banho de espuma a gente já vai dar. Ó. Já vou colocar já, viu? Dá banho de espuma. Banho de espuma deixa ele mais felizinho, né? Do que o banho normal. Deixa ele brincalhão. Não é alguma coisa assim? Ó lá. Morgana, pelada, meu pai. Ela voltou do encontro e voltou toda paqueradora. Foi tomar banho, né? Vai lá. Tomou banho. O que ela foi fazer mesmo? Hum? Tá desconfortável por conta de roupa suja, hein? Ih! Preciso dar uma olhada lá nas máquinas. Caramba. Gente, criança não... Ela não foi tomar banho ainda. Você pegou a comida? Ai, o Silda tá aqui. O Silda. Tudo bom? Calma. Calma. Cadê a mãe dessa criança? Você que vai dar banho nessa criança. É? Ai, que burro. Eu acho que eu coloquei pra ela tomar banho. Ai, eu coloquei pra ela tomar banho, meu amigo. Criança. O Silda. Sai fora. Sai fora, Silda. Eu só quis me vingar e acabou de rolar trigêmeos. Mas não quer nada com você, não. Tirar ela do banho. E dar o banho na criança, meu pai. E dar banho. Narciso. O Silda limpando uma privada. O empregado de Arista. Ah! Limpa direito. Ele tava limpando a pia, mas ele parou na metade. Calma que eu tô de olho aqui pra ver. Olha o pai. O Daxon Blake tá perguntando se eu quero ir na casa dele. Eu queria que ele fosse, mas eu queria que ele fosse sozinho. Eu não queria ir. Sabe? Porque a gente tem um monte de coisa pra fazer aqui. Se a gente sair... Eu nunca fui na casa do Daxon. Como que será que é a casa do Daxon? Tô curioso. Vou daqui a pouco. Só dar banho nessa criança, porque senão quando a gente voltar, a gente vai ter todo o trabalho de novo. E... Assim que terminar, a gente vai. Opa! O homem... O homem desistiu! Não, não, não. Eu não ganho pra isso. Você jamais me pagará com vida. Desistiu. A gente vai ter que contratar outro. Meu Deus. Olha aqui. Um monte de mensagem. Ele falou um monte. Meu Deus. Caraca. Ele mandou umas 500 mensagens. Olha isso aqui. Jesus falando, tipo, não mesmo. Não, não, não. Olha isso tanto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezesseis. Ele mandou dezessete mensagens. Pois é. Pois é. Ah, menina. Menina. Por que você tá vindo comer só aqui? Por que você não comeu lá? O Marcelo tá aqui. O Marcelo quer levar outra pro mau caminho, né? Avaliação solicitada. A Moacir precisa avaliar o trabalho de um colega. Ah, tá. Direto e honesto, tá combinar com elogio. Óbvio. Putz. Ela usou a privada que tava com bombinha aqui, mano. Contrata serviço de manutenção, porque o computador precisa aqui, ó. Computador, isso. Pelo amor de Deus. Ai, o cachorro, gente. Assim, tu precisa ir pro médico, pro hospital, pro veterinário. Meu filho, a mãe do cara ligando. Tá indo. Vamos ver se tá indo. Vai. Vai lá. Vai pra casa da sua mãe. Eu vou tentar mentorear aqui, seu Mário. Vai fazer a sua lutinha do dia. Deixa eu ver se eu consigo mentorear. Mentorear. Beleza. A gente mentoria ele pra ele ganhar mais habilidade. Ganhar mais rápido. Tá. Deu banho na criança, meu pai? Mano, não acredito. Deu? Ah, ele precisa de divertido. Não deu banho? Ah, o Mário. Vai ter que ser você, porque essa mulher, ela tá desistindo da vida. Vamos lá. Foco pra dar banho nessa criança. Foco no banho da criança. O outro, trouxe a criança aqui, gente. O que que você tá trazendo? A menina tá com sono? Vai pôr ela pra dormir? Ok. Titio tá cuidando aqui da bebê. Gente, ele é incrível. O Martelinho gosta muito das crianças. Muito. Tá longe da sua cama? Dorme. Dorme aí mesmo, fia. Dorme aqui mesmo. Dorme. Seu pai não tá aqui, então é bom você ficar aí, que a gente consegue te... Você cuidar de você melhor. Ai, gente. Terminou. Terminou o banho. Menino do céu. Acabou. Agora ele tá com fome. Ai, mas aí a gente vai ver depois. A gente vai ver depois, pelo amor de Deus. Criança reada trigêmeos. Vão pra casa do pai. A gente faz lição de casa lá. Dá uma desafogada disso tudo, pelo amor de Deus. Vou caçar onde que é a casa deles. Se eu já fui? Se eu fui, não me lembro. Mas vou caçar por aqui. Gente. Meu Deus. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Eles tem quadra de basquete, garagem. Olha essa casa. Eu não acredito nisso. Mano, tem outra casa. O que é isso? A casa do mordomo? Não, não sei. Olha um parquinho. Quem é você? Menina, você é nossa tia ou nossa irmã? Porque a gente fica meio assim. Eu tô besta. Vamos bater nessa porta. Vamos bater nessa porta. Quero ver. O pai já tá aqui que eu vi. Mas quero abrir essa porta, essa casa. E aí, uma coisa que eu reparei. É que o Daxton mora aqui. Mas o... Qual que é o nome do outro, meu pai? Nixon. O Nixon não. Ou seja, o Nixon se mudou. Mas ele se mudou pra onde? Ele tá casado. Qual que é, mano? Pode entrar. Oh, meu Deus. Gente, vamos conhecer a avó. O vô. Se tiver vó e vô, né? Mas cara, eu tô besta. Olha isso aqui. Esses quartos. Pra eles, aqueles, né? É pra eles esses quartos. Gente, que riquíssimos. Vamos ver essa casa aqui que eu fiquei curioso. Olha. Nossa, bem chique. Bem chique. Gente. Olha aqui, uma galera. Não, tá. April Thomas. Ela tá com cara de ser a empregada. Acho que pela roupa. Tá com cara de ser a empregada. Tá. Quem é você? Você é Charlotte Blake. Charlotte. Calma, deixa eu dar um oi aqui. Você é minha avó. Apresentação respeitosa. Porque ela é uma menina respeitosa. Vem cá. Todo mundo, né? Porque são filhos do Blake. Do Blake. Do Duxton e do Nixon, né? E ambos são gêmeos. E aí que eu parei pra pensar. Gente, é óbvio que há 23 gêmeos. Por quê? Mariana, gêmeos de sete, não sei como você fala isso, né? Setoplo gêmeos, sei lá o quê. E o Nixon e o... E o Daxon. Nixon e Daxon são gêmeos. Então, a probabilidade de vir gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, é grande. A gente nem pensou nisso. Nem pensamos nisso. Mas e aí, você é avó, você é mãe... Vamos ver. Já vamos abrir a árvore genó... Ai, caraca. A árvore... Genealógica. E é isso mesmo. Ela é avó. A Charlotte é avó. E o Vitor é avó. Eu tenho... Aqui na minha mente que a gente conhece esse Vitor de algum lugar. E tá, ó. Vendo aqui deles, tem o Nixon. Aí tem Londin, Londin e Jessa. Então, eles são tudo irmãos. Tudo tio e tia das crianças Hayada. Tudo aqui, gente. Entendi. Entendi. Então, o bom é que... Eles são... Primos... Primos meio irmão. Eles são primos meio irmão. Mas o legal é que a avó e o vô é tudo a mesma. Pelo menos isso. O vô e vô é tudo mesmo, né? Ótimo. Eles não vão ter tratamentos diferenciados. Porque um vó e avô tem... Sei lá. Melhor poder aquisitivo. Pra dar presente bom. Ó. O que eu tô pensando? E outro não. Nossa. Enfim. É tudo meu avô e vô. Ai, eu dou umas viajadas aqui. Putz. Mas enfim. Muito interessante, né? Muito interessante. Pois você é minha avó. Vamos fazer uma apresentação aqui. Engraçada. E ô, Florencio. Eles são ricos. Eles são ricos. Vamos ver o que a gente consegue pegar aqui em cima. Você tem uns presentes legais. Só que eu não posso colocar no inventário. Porque Florencio não é o proprietário desse item. E eu sei que ele não é. É por isso mesmo que eu quero colocar no inventário. Guardar. Eu guardo aonde? Não consigo pegar nada, não. Eu queria pegar as coisas pra mim. Ah, eu tô clicando nas coisas aqui. Eu não consigo pegar nada. Eu queria colocar no meu inventário. Ai. Já sei por que, gente. O traço dele tá sem o traço. Tá sem o traço por causa do mod de mais traços. Putz. Ele tá bugado. Ele bugou total o jogo. Tem que esperar sair a atualização. Por isso que eu não tô conseguindo pegar. Mas tudo bem. Depois a gente coloca de novo. Assim que atualizar o jogo, eu atualizo os traços deles. Porque é só as crianças que tem mais traços. Os adultos, não. Não tem porque a gente não usar esse mod. Quando eles cresceram. Olha aqui, ó. Faz uma amizade com a sua prima. Não, sua tia. Sua tia. Principalmente você, Maria Flor. Tenha uma amiguinha. Você só tem irmão homem. Imagina esses moleques. Deve ser tudo insuportável. Aqueles, né? Ô, meu pai. Ali de novo. A longa vida de Maria Barry está chegando ao fim. Agora é uma boa hora pra botar... Uma boa hora de botar as suas coisas em ordem. Mais uma vez, jogo. Não, amanhã a gente vai fazer a viagem com toda certeza absoluta. Viu? Amanhã a gente vai viajar. Ô, mano. Eles moram com a empregada, na moral. Ela é empregada, de certeza. A roupinha aqui. Meu Deus. E olha só. Elas tem tudo... A empregada tem os cabelos vermelhinhos também. Ih. Não, e as crianças... Então tá aqui falando com a avó. Eu vou-me embora. Eu vou-me embora. A gente já conhece a avó. Essas crianças... Olha, a outra tá dormindo. Você poderia ter feito uma comida pras crianças, né? Só pra você. Ó, eu vou embora porque elas estão tudo cagadas. E ainda precisa fazer a lição de casa. Tudo bem que amanhã a gente vai tirar umas fériazinhas. Mas enfim, vamos pra casa. Ó, conhecemos a avó. Legal. Tá. Falta conhecer o vô. Mas onde que o vô tá? Deve estar trabalhando. Vamos pra casa. Beleza, chegamos. E todo mundo tá com fome e com sono. Já vamos botar geral pra comer? A avó rica daqueles vezes não oferece uma comidinha. Ah, pelo amor de Deus. Viu? Se fosse Maria, tinha enchido todo mundo de comida. Ai, meu pai. Eu já sinto. Ai, Deus. Mano, e não vieram consertar isso aqui. Que saco. Na moral, Mário. Conserta você. Ai, o que aconteceu? Ah, apareceu. Ai, tá acontecendo um monte de coisa, gente. O que que tá isso? O que é isso? Está se divertindo? Faça um sim atingir o nível máximo na carreira de entretenimento. Ó. Promo... Mentira. Moacir foi promovida virtuoso dos concertos. Agora ele vai ganhar R$ 136 a mais por hora, chegando a total de R$ 479. Ele também recebeu o seguinte bônus. R$ 5.096. Guitarra autografada por Lenda do Rock. E seu próximo turno de trabalho é sexta-feira, às 14. Parabéns. Ele chegou no nível 10. Nossa. É isso mesmo? Não. Ah, calma. Sim, errado. Aqui... 10! Parabéns. Olha, o primeiro a chegar no nível 10, mano. Mário. Deixa eu ver o Mário. O Mário tá no... 8. O Mário tá no 8. Dona Márcia. Márcia tá no 9. Olha só. Ô, mano. Na moral, Maria, ela deu um nome na criação, viu? Ai, Maria. Que Deus. Magali precisa estudar um pouco, né, Magali? Vamos estudar agora. Ai, mas eu preciso levar o Jacinto. Aí ela não vai estudar. Ai, quer saber? Mário, vamos. Vai. Mário. Mário, Maria e Jacinto. Viemos aqui. Olha, sou famosa. Por favor, me passa na frente de meros mortais. Enfim. Tamo aqui. Tamo no aguardo. Cadê Jacinto? Olha, eu acho que eu vi a veterinária indo embora. Ela simplesmente desapareceu, pelo que eu percebi. E não tem mais ninguém aqui. Gente, tá tudo muito bugado aqui. O pior que você vê é tão bom, tão bom. A gente nem aproveitou muito esse save. Eu provavelmente, em uma nova série, vá usar esse save de novo. Porque a gente não usou nada desse save. Ele tem muita coisa e é muito bonito. E é muito bem feito. Ai, Maria, eu acho que é você mesmo que vai ter que cuidar aqui do Jacinto. Não tem como. Olha, vim pra outro hospital. Pro futuro veterinário, quer dizer, já que... Lá não tinha ninguém. O Jacinto Pinto precisa de... Opa! Conheço você! Mulher? Oxi! 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 É que é negócio, né? Eles sempre falam que... No mundo, assim, sempre tem alguém que é muito parecido com a sua pessoa e afins. Deve ser isso, né? Deve ser isso. Na real, eu sei o que que é. Eu tô testando isso ainda pra ver se funciona de fato. Que... Ao invés de o jogo aleatorizar os NPCs, né? Pelo MC Comedy Center, você... Olha o Matt, você tá indo embora não, homem? Vai trabalhar! Ao invés de aleatorizar os NPCs, ele gera o sim que já está na sua galeria. Entendeu? Na sua biblioteca. Seja seu, seja dos outros. Se tiver na sua biblioteca, ele vai jogar como NPC. Então, muito provavelmente, deve ter jogado a Gabi aqui, ó. E ai, que bom! Parece, então, que funciona! Porque essa aqui é a Gabi, mano. Amei! Eu vou continuar testando aí. Assim que eu tiver certeza de fato, eu ensino vocês aqui. Mas é pelo MC Comedy Center. Se você dá uma forçadinha, vocês descobrem. Ai, meu pai! Ela tá indo embora também! E o outro homem foi embora, gente! Bom... Eu acho que eu consigo com... A geladeira tá vazia. Ué, não é aqui que eu consigo comprar o petisco? É, gente. Infelizmente, jogar com 90 milhões de pessoas traz sérios danos no jogo. Ai, eu tô um pouco triste por isso. Eu não sei o que eu faço. Aqui não tem papete pra dar comida pro pé? Vou ter que ir embora. Porque, infelizmente, o veterinário, ele só trata o primeiro e vaza. Bom, vou pra casa, porque eu não sei o que eu faço. Vou pra casa. Eu não consigo eu mesmo, né? Não, eu não consigo. Infelizmente, eu não consigo. Ai, eu vim em mais um. Não quero deixar o Jacintinho triste ali. Olha, olha a Mariana, o Dery. Mandou um oi, tudo bom? Meu pai! Um oi que ela deu já subiu aqui pela metade. Nossa... Ah, fala mansa, né? Não vou falar mansa. Ai, mano, eu adorei ter visto a Gabi. Sabe por quê? Dizem, né, que... O mundo, assim, né, sei lá, a Terra, sei lá, tem as suas Matrix, né? Tem as suas Matrix. E aí, na Matrix de NotSoulBerry, a Gabi é cientista. E na Matrix aqui da grande família, ela é veterinária, entendeu? Ai, eu acho tão legal. Os multi-universos. Ai, a outra veterinária foi embora, meu pai. E o véio tá indo. O véio não, o Dery, calma. E olha, eu achei essa clínica aqui bem da chique, viu? Pelo amor de Deus. Atenta pro cachorro. Jacinto Pinto precisa... Não, homem, não! Ele tá indo embora. Jacinto Pinto precisa de tratamento. Ô, seu véio maldito, nem se eu te der um autógrafo. Ai, gente, infelizmente não vai dar. Vamos embora. Olha, viemos pra casa. E aí, acabei de ter uma ideia. No momento que eu tava vindo, na tela de carregamento, eu tive a ideia de que eu poderia usar o MC Control. MC Control lá, esqueci o nome, pra controlar o veterinário e fazer ele cuidar. Mas aí eu vejo amanhã, caso não dê certo, eu faço isso. Ai, as crianças não comeu. Botei elas pra comer. Não comer, tá vendo? A gente sai de casa e todo mundo vegeta. Que saco! Eu vou botar o povo pra dormir. Que deu, né? Deu. Um homem não comeu também. Amanhã a gente vai ver se vai dar um rolezinho. Tá? A gente vai sair, bonitinho. Você não estudou, né, mulher? Vou colocar você pra estudar. Sei que você não vai querer, mas você vai estudar. O 10 vai vir. Depois você dorme. Cancelou sozinha! Olha só que mãe. Que filha da mãe. Tá, tô colocando geral pra dormir. Vamos descansar geral. Tá, muito bem. Vem, Marcelo. Dorme também. E aí? Se as crianças acabaram que não fizeram lição de casa, sai. Deixa. Menina, você comeu? Comeu. Depois você vai dormir, então. Ah, e é isso, gente. É isso. O episódio de hoje, então, vai ficando por aqui, galera. Espero muito que vocês estejam gostando. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.